Família, vamos se unir para bater a maior meta do canal até o fim deste ano É simples, basta clicar no botão vermelho de se inscrever e ativar o sininho de notificação Deixar o seu like para ajudar na divulgação dos vídeos Conto com o apoio de todos vocês para juntos conseguirmos a meta de 100 mil inscritos até o fim deste ano Top esse desafio junto comigo? Então vamos nessa! Caraca, aqui de Flash, eu tô muito feliz, a gente conseguiu finalmente, cara Pois é, né mano, nossa, eu tava com muito medo porque eu pensei que ele estaria mais forte, né Mas aquela lá é a armadura reserva dele, se ele tivesse com essa daí, hein Você viu? Não tinha segunda camada, cara, ele ficou bem vulnerável Você viu também que ele ficou toda hora pegando fogo quando ele corria? Sim, nossa Nossa, a gente teve muita sorte que a gente achou a armadura principal dele Se a gente tivesse achado aquela armadura furiquinha, meu Deus, a gente tava ali aferrado Sim, você colocou a armadura principal, né, nele agora, lá que ele tá preso Coloquei, vamos lá ver É porque eu não quero isso aí, eu quero ser eu É, beleza Vem cá, vamos dar uma olhada, será que ele tá nessa prisão aqui? Ah, não, tá aqui, ó Acho que tá aqui Tá no chão, tá no chão Será que ele vai falar alguma coisa? Será que ele tá acordado? A gente se derrotou e prendemos, Savitar, nós é foda, mano Mas será que ele tá acordado? Savitar Vamos dar um chute dele Não, não, não entra lá não, tá louco Deixa ele presente Dá um chute, não dá chance nenhuma dele sair daí Ô Savitar Dá um chutão, hein, mano Savitar Savitar Oi Ah, ele falou alguma coisa Será que a gente continua falando com ele? Vamos tentar Tá, fala aí, vai Tá, fala aí, vai Cai na boca Eu vou sair daqui Ele tá achando Ele tá achando Se é possível Não é possível não, Savitar Você agora está preso Tá, mas Menino Flash, vem cá Vem cá, rapidão Oi Olha aqui Agora Eu acabei me esquecendo Agora a gente tem que devolver a velocidade do Black Flash Ele não fez nenhum mal pra gente, né? É, é verdade Eu esqueci o disso Eu fiz esse acordo com ele Pois é Eu fiz esse acordo com ele, cara Se a gente continuar ele preso Ele vai querer fazer alguma coisa com a gente Então a gente tem que devolver a sabedoria pra ele É, é verdade Que ele não fez nada de mal pra gente Ele só ajudou Sem a velocidade dele A gente nem conseguiria Acabar com o Savitar Então É, eu fiquei bem mais forte com a velocidade dele Pois é Black Flash Olá Eu É, como Não acordo Eu vou cumprir Tem a minha parte, tá bom? Tá bom Quando eu vou sair daqui Eu não vou Isso aí a gente não pode decidir ainda A gente tem que Ó, eu vou entrar aqui e você fecha aqui de Flash Tá, vai, vai Entra logo E aí, menino Flash Quando você vai cumprir a sua parte? Seguinte, Black Flash O Savitar, agora que ele foi preso Eu vou esperar até amanhã cedo, tá bom? Amanhã cedo Ou daqui dois dias eu te libero Só pra ele É Ver que, tipo Você foi preso, entendeu? Tudo bem Mas você vai me soltar, né, menino Flash? Sim Eu dou a minha palavra Então tá bom Eu Vou voltar pra minha terra Depois que você me soltar Porque o meu trabalho foi feito com o Savitar Sim Então tá bom Pode ficar tranquilo Eu vou cumprir a parte Eu juro pela minha palavra Tá bom Confio em você Tudo bem Abre aqui de Flash Ai, ai Peraí, tô indo Ai E aí, como é que foi? Ah Ele tá tranquilo O Black Flash, ele é muito mais da hora do que eu pensava Ah, mas a gente também poderia ser Ele poderia ser nosso aliado, né, cara? Ele nos ajudou esse tempo todo Seria tão massa se ele fosse da nossa equipe Só que ele não vai poder Ele tem uma dimensão pra ir, né? Que pena Tem que ter uma dimensão pra ficar Nevasca Oi, menino Flash Cisco Oi, menino Flash Eu tenho uma coisa pra contar pra vocês Ah Ah Cisco, você tá bem? Só tô com um pouquinho de garganta Ah, tudo bem Ah Nevasca Oi Gente Eu e o Kid Flash conseguimos derrotar o Savitar Exatamente Ai, ainda bem Agora a gente tá livre Mas, Nevasca A gente também tem que agradecer a você Porque Ela que ajudou a gente Se ela não tivesse parado aquela chuva lá, hein? Verdade A gente estaria ferrado Se ela não tivesse parado a chuva Se o Cisco não tivesse achado o local Se o Kid Flash não tivesse roubado a armadura Se eu não tivesse pegado velocidade Se o Black Flash não tivesse dado velocidade Se o Flash não tivesse dado velocidade Se eu não tivesse lá pra acertar o raio Mas A gente é uma equipe, cara Meu Deus do céu Agora que eu fui me lembrar E o Flash? Onde que ele deve tá? É verdade Agora o Flash pode voltar Com nós Verdade Porque o Savitar foi destruído Foi derrotado Ai, que legal Finalmente A gente só precisa achar um jeito De mandar o O Savitar pra força de aceleração Alguma coisa assim O que foi, Kid Flash? Eu acabei de pensar em uma coisa Eu acabei de pensar em uma coisa Eu não sei se é verdade O que? Ai, mas eu pensei em uma coisa Que é tipo assim Já que O O Flash Ele é o Savitar Só que ele no futuro Então quer dizer que Se o Savitar Ele tá preso E praticamente morto Quer dizer que O Flash também pode morrer Desentregar Não Desintegra Não A gente mudou o futuro Não Mas se ele É O Savitar do futuro Então quer dizer Ai eu não tô entendendo mais nada O Flash tá muito Ele tá mesmo Ó O que acontece É que Agora a gente precisa Achar nosso filho nevasco Beber esse Flash Ai Mas será que O Savitar não fez nada de errado com ele? A gente devia perguntar Senão isso Acaba acontecendo alguma coisa ruim Porque se você não sabe O Savitar Ele tem várias equipes Várias pessoas na equipe dele Entendeu? Então deve estar junto com essa equipe Tem Eu lembro Quando eu tava lá no grupo dele Eu lembro que tinha várias pessoas junto com ele Então é o seguinte O dia que a gente for liberar o Black Flash A gente vai pra ele levar o Savitar pra força aceleração Cisco Cisco você tá realmente bem? Sim Só uma dor de garganta Tudo bem Vai lá Esquenta uma água pra você tomar Melhorar isso aí Tá bom Eu vou fazer alguma coisa aqui Então tá Aventar aquele Flash Vamos conversar aqui embaixo Beleza Ó A gente A gente precisa ver o dia que o Black Flash for sair Pra ele levar o Savitar pra força aceleração Ai, mas Ai, aproveitar que ele tá fraco, né? Sim Isso é verdade Porque, ó Se o Savitar continuar aqui, cara A equipe dele, que eu não sabia que existia Pode vir liberar ele É, pois é E a equipe dele é muito forte Depois que eles ficaram sabendo que a armadura do Savitar foi roubada Eles ficaram bem atentos Mas já que depois disso eles não tiveram nenhuma conexão a mais Eles não sabem o que aconteceu, entendeu? É só indo lá naquele lugar escondido, sei lá O que que é aquilo Pra descobrir mesmo Sim, é verdade Eu vou colocar minha armadura aqui um pouco pra descansar Eu tenho que falar pro Cisco pra ele dar uma recuperada nela Porque ela tá um pouco gasta já Além disso Ô Cisco, toma esse leite aqui que eu preparei, leite quente aí Pra ver se você melhora Porque sua garganta não tá muito boa não, tá, cara? É Coitado do Cisco Ele ajudou tanto e tá passando mal Pois é A gente também tem que sarar essa voz do Cisco A voz do Cisco era mais grossa E agora tem essa coisa ali É, é porque ele tá com dor de garganta, né, cara? Ó, mas é o seguinte É A gente precisa comemorar Pois é Ah, mas comemorar agora não É, melhor a gente deixar o A gente precisava do BBS Flash A gente precisa achar o BBS Flash A gente precisa mandar ele pra força de aceleração O Savitar E liberar o Black Flash O que a gente pode fazer? Deixa eu falar Fala Olha Agora Já que a gente já conseguiu derrotar o nosso Um dos nossos piores inimigos A gente podia fazer uma coisa Acabar de completar esses nossos Nesses nossos Sei lá Se nós não é o que a gente tem pra completar E depois A gente podia reunir O Flash Eu Você A Nevasca O Cisco O BBS Flash E fazer Uma mega festa Só pra comemorar Tudo que tá acontecendo hoje Sim, é verdade A gente poderia fazer isso Mas ó É o seguinte A gente precisa Achar o BBS Flash Procurar o Flash É E derrotar o Godspeed Que agora é o atual Mais rápido de todos Ah, é verdade A gente tem um Godspeed Ah, não Ah, por que tem sempre um vilão Pra atrapalhar a gente? Ó, é o seguinte Antes de mandar o Savitar Pra força de aceleração Eu preciso da armadura dele Eu não vou deixar ele levar Ah, de novo? Ah, tá bom Porque você sabe o que eu vou fazer Eu vou usar ela Pra derrotar o Godspeed Tem certeza? Sim É só isso Mas olha Mas você ficou um pouco estranho Depois que usou aquela armadura Eu tô com medo Dessa armadura Te trazer poderes De Savitares Não Você ficou muito mais estranho Você ficou mais estranho Eu percebi em algumas horas Pode deixar Ai, meu Deus Tá, beleza A gente vai conseguir Todos os nossos desafios Cara Beleza Beleza Tchau Tchau